Bom dia, senhor deputado Enel Quisóstomo, requerente, senhor deputado Luciano Bivar, presídio, senhor vice-presidente dessa casa, senhor deputado Major Vitor Hugo, senhores deputados parlamentares, senhor almirante de esquadra Ilques, comandante da Marinha, comandante todos os demais almirantes, oficiais generais, oficiais, membros da Marinha do Brasil, senhores e senhoras, parabéns à Marinha e parabéns ao Brasil por ter essa instituição extraordinária que é a Marinha do Brasil. Sinto-me especialmente honrado para participar dessa cerimônia e agradeço por ter apenhorado o convite para estar aqui presente e poder me dirigir brevemente aos senhores. Tenho uma ligação pessoal com a Marinha, três tios que eram da Marinha, três tios almirantes, um deles cujo nome eu tenho, Almirante Ernesto Araújo, todos os três infelizmente já falecidos, mas a Marinha está muito presente no coração da nossa família. Temos uma ligação institucional entre Itamaraty e a Marinha, que é tradicional e reconhecida, que tem a ver com a nossa vocação conjunta de estar presente no mundo, mas também e talvez sobretudo com a nossa identidade de propósito. O senhor vice-presidente da Casa lembrava que é preciso ter força para ter paz e estamos convencidos disso. Paz com dignidade, paz com democracia, paz com soberania, paz com desenvolvimento. O Ministério das Relações Exteriores hoje está muito empenhado nessa mesma missão, que é a missão de todos os senhores aqui, de trabalhar pela paz, uma paz que não seja simplesmente a ausência de conflito, mas que seja a prevalência dos valores do povo brasileiro. O hino nacional diz paz no futuro e glória no passado, e eu creio que essas duas coisas não são simplesmente uma soma, uma enumeração, mas que é uma articulação entre elas. Para que tenhamos essa paz no futuro, precisamos conhecer e celebrar as glórias do passado. Uma dessas grandes glórias, evidentemente, é essa que comemoramos hoje aqui, a batalha do Riachuelo. Além disso, nessa perspectiva histórica, lembrar que o Brasil, como nação, nasceu do mar, nasceu no mar e até hoje é uma nação voltada para o mar. Isso não é apenas um acidente geográfico, mas parte da nossa vocação, do nosso ser no mundo. E esse contato com o passado nos parece que é fundamental para a coesão nacional, para a identidade, para o sentimento de que somos uma nação e não simplesmente uma coleção de indivíduos. E essa convicção é compartilhada certamente por todo o governo do presidente Bolsonaro, é certamente a convicção do Itamaraty, a convicção de que nós somos, assim como a Marinha é a Marinha do Brasil, como o deputado lembrava, o Itamaraty também é o Itamaraty do Brasil. Nós não somos uma chancelaria genérica, nós não fazemos uma política externa genérica, nós fazemos a política externa do Brasil, do povo brasileiro, da nação brasileira. E essa convicção, tenho certeza, é partilhada também pela Marinha e é partilhada aqui por essa casa, por essa casa do povo, pois o povo brasileiro só é povo se conhecer e celebrar a sua história. Precisamos dessa profundidade no tempo, desse contato, dessa celebração com os nossos heróis, com as nossas glórias do passado, para podermos enfrentar os desafios de hoje. Muito obrigado.